O que é isso, amor? Eu sei que você tá mexendo Tá mexendo no meu coração Eu sei, vem Te quero, sim Vem pro coração Sempre No meu coração No meu coração No meu coração Vem, vem No meu coração I give you my No meu coração I give you my heart I'm still in my heart I'm in a moment I'm still in my heart Oh, 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 oh Obrigado.